Estamos de volta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Keydrop, galera. Vamos abrir hoje algumas caixas mais baratas, pra gente conhecer um pouco mais aqui desse evento Planeta de Skins que vai estar rolando durante os próximos 30 dias aqui no Keydrop. O que significa que é um bom momento pra você depositar aqui no site, principalmente se você for depositar pra entrar num sorteio que tá rolando, que já já eu mostro. E chegando aqui nessa página de depósito, você pode aplicar o cupom Lugin pra ganhar 10% de bônus, depositando um valor mínimo aí de R$10,00. Você pode participar de todos os sorteios que eu tô fazendo e ganhar também já alguns pontos aqui do evento e moedas de ouro que você pode ir acumulando pra depois ganhar skins. Bom, pro vídeo de hoje eu depositei R$8.000,00 que virou R$8.800,00. Antes da gente começar as aberturas, vamos só revelar o vencedor do último sorteio aqui, que foi encerrado, que foi uma op Asimov para o Marquinho CSS. Já tá no inventário dele aqui no Keydrop. Então se você quer participar também dos sorteios que eu tô fazendo, links na descrição. Tá rolando sorteio de 9 facas e outra WP Asimov também. E bom, galera, o negócio é o seguinte. Eu vim aqui no Keydrop esses tempos atrás, abri essas caixas Universe, a caixa do evento mais cara. Me dei bem, né? Abri umas caixas Lory também, me dei bem. Aí, última vez que eu vim aqui, eu fui abrir essas holográficas e me dei mal. Hoje eu vou focar em umas caixinhas mais baratas aqui do evento. E dois motivos, assim, pelas caixas mais baratas serem interessantes. Você consegue pegar os pontos bônus. Depois eu vou mostrar como é que funciona para trocar esses pontos para skins, né? De graça. E a gente vai com calma aqui, mano. Vou abrir no máximo essa caixa de R$200,00, que já acho meio cara. R$79,00, R$39,00, R$19,00. Acho que é aqui onde a gente vai ficar mais safe, tá ligado? Eu já vim outro dia e abri as caixinhas mais baratas. De R$4,00, R$6,00 e R$10,00. Então, vamos para as intermediárias, digamos assim. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Elas vão estar por aqui por 30 dias. Então, é bom a gente conhecer. Usem esse vídeo aqui já como base, né? Se você está pensando em vir no Keydrop para abrir algumas dessas caixas. Fica aqui já esse vídeo para você entender, talvez, qual que encaixa mais aí no seu budget. Sempre lembro, cara. Não vai apostar aqui mais do que você pode perder. Não vai depositar no Keydrop um valor que pode fazer falta na sua vida ou na vida da sua família. Por isso que eu falo desse lance de R$10,00, tá ligado? Pô, R$10,00, às vezes você vem aqui, abre duas caixinhas, perde tudo. Mas R$10,00 não vai te fazer falta, igual R$1.000,00 fariam. Bom, essa caixa de R$19,00 aqui, eu acho que eu não abri nunca, se pá, velho. E, ó, a Digo Prince, tem que ser uma skin que, pô, se eu pegasse, eu já parava de abrir a caixa, tá ligado? Tirando ela, o que mais que tem de interessante aqui? As facas e a Alpia Whitefire, obviamente, né? Vou abrir uma de cada e depois a gente vai aí para as batalhas. Mas vamos ver aqui. Ó, o bom é ir acumulando esses pontinhos aqui do planeta, velho. Aí temos uma caixa que já é o dobro do preço dessa, né? Que a gente viu. De R$39,00, mano. Aqui, a K-Fill Injector é uma K bem valiosa, até que não dá uma chance tão baixa. A K-Edgeot também é uma K boa. Tem a Alpia Neo Noir e algumas faquinhas e uma luva, né? Vamos abrir uma dessa caixa para ver de qual é que é. R$39,00, pila. Meio com 16, aqui eu já repeio. Aí temos essa caixa de R$79,00, eu acho que essa eu nunca abri também. Aqui o negócio começa a ficar bravo, velho. Desert Eagle Print Stream, M4 Print Stream, AK Vulcan, AK NoRider. Muitas skins belas, diga-se de passagem, assim, nessas caixas, né? Várias facas e uma alga que rabara. Pena que essa daqui vai ter um float alto. Vamos abrir uma caixinha dessa e vamos para a próxima. Uh, do lado de uma faca, velho. Uma Decimator, beleza. Essa daqui eu consegui um Profit bom. Abriu uma caixinha aí, R$79,00, veio uma skin de mais de 100, bom. E aí temos a caixa mais cara que a gente vai abrir hoje, caixa Spread. Ah, aqui já dá para vir Alpeazimov, velho. M4 Print Stream, Alpeazimov, Digo Print Stream. Várias facas e algumas outras skins tipo Alpe Boom, que é bem bonita, a Hyper Beast. Então, bom, o objetivo hoje nem é ficar fazendo um Profit absurdamente maluco, tentando dobrar o nosso balance no site, porque quanto maior a recompensa, maior o risco também. A caixa acabou me dando um prejuízo, mas, ó, a gente vai acumulando esses pontos do evento, que é algo legal, depois eu mostro aí no final do vídeo. E, bom, por que que eu falo que tentar dobrar, por exemplo, é maluquice? Cara, é melhor ter uma meta um pouco mais conservadora, com um pouco menos de ganância, que você diminui o risco de ripar. Eu tô falando isso porque da última vez eu ripei aqui no Keydrop. Tem vezes que as pessoas falam, ah, mas toda vez você ganha, toda vez você tira skin cara, não sei o que. E, realmente, né, a última vez que eu vim aqui para jogar pesado e abrir as caixas mais caras, eu tirei uma HAL, só que daí é a última vez que eu vim aqui, depois dessa, né, eu me ferrei. Então, tem que ter um meio termo. Vamos começar abrindo essa de 19 umas 4 vezes, para a gente ver de qual é que é na batalha. Aí vamos pôr a outra lá de 39, um decrescente aqui, de acordo com o valor delas. Duas, dá de 79 e depois eu abro essa de 200. Quero, primeiramente, entender as caixas aqui, separar, quem sabe, se eu dropar uma opzinha as imóveis, para já fazer um sorteio mais curtinho, né? O sorteio da faca eu deixei para um mês. O sorteio da opzinha as imóveis eu acho que eu vou deixar menos tempo. Ó, essa caixa, é a primeira caixa aqui, não sei se vai vir uma coisa muito estrondosa. O bot deu sorte, dropou uma Alve FN de 24 conto. Nossa, mano, olha esse bot. 68 conto essa M4, velho. Nossa, o bot sortudo, mano. Beleza, beleza. O PMSG é de 45 reais. Agora a gente passou para a caixa um pouco mais cara. Hum, essa Alp não vale tanto porque ela veio o Battle of Cards. Dá para a gente vencer ainda a batalha, porque a última caixa é um pouco mais valiosa do que as primeiras. Nossa, mas o bot está bem, velho. Filha da mãe. Ah, achei que ia vir a Alp não no ar, mano. Não teria esteza. Vamos lá. Caixinha mais cara, caixa de 80 pila. Boa, Neon Rider, mano. 350 reais, caraca, velho. Essa caixa está valendo muita grana, mano. Dropou uma Emperor, mas a gente venceu. Safe, velho. Muito bom. 743 reais. Ainda veio uns planetas aqui. Vamos vender tudo porque não veio, tipo, uma Alp as Imóveis, um negócio assim. Ó, já consegui um lucro aqui, mano. Já fui para 9k e 100. Batendo 10 mil de balance, eu acho que eu já vou dar uma desacelerada aqui, tá ligado? Gostei da caixa de 79. Não gostei muito daquela caixa bem baratinha lá de 19, velho, que o bot me ferrou nela. Eu vou focar nessa daqui, a de 39, e vou pôr umas de 79 no final. Sei lá, eu meio que acho que eu gastei toda a minha sorte naquela Canal Rider. Então, eu mudei agora para o modo Underdog, o modo Azarado. E adicionei mais um bot aqui, porque se eu tiver um azar bem grande e dropar só skins baratas, eu posso rapelar os dois bots. Vamos tentar ir nessa estratégia. Beleza, ó. Estamos mais ou menos, sei lá, o dobro do bot da direita. Então, não estamos tão bem. O bot do meio se explodiu, velho. Skin 140 contra uma caixa de 80. Foi um bom drop. Lá na direita, uma Alp, uma Fever Dream. O bot encostou na gente, mas a gente não está ganhando ainda, velho. E agora a gente parte para a caixa mais cara. Nem era a caixa de 80, falei errado. Era a caixa de 40 que ele dropou a skin de 140 pila, velho. E passamos na frente, velho. Estamos ganhando, porque o bot da direita dropou uma K boa. Essa Scout vale mais ou menos. Nossa, estou perdendo do bot por causa de R$1,80. Ah, não. Dropei uma Alp boa demais. Perdi. Merda. Dava para ganhar uma grana boa. De volta a estaca zero. Eu vou colocar agora. Mano, pior que eu gostei dessa caixa de 39 pila aqui. Só que eu vou colocar para dar uma diferenciada no final. Uma caixa de 200, onde tudo pode acontecer. E aqui eu vou botar no modo clássico. Porque se na última caixa eu dropar uma coisa muito boa, posso levar tudo. Posso levar as skins das 5 caixas que os bots droparem. Então vamos nessa estratégia, que eu acho que é válida. Caraca, veio uma Ateris Factor New. R$70,00. Essa caixinha é muito boa, velho. Gostei muito dessa caixinha de 39 pila. Se fosse para escolher só uma, eu abriria só ela. Beleza. Alpizinha. R$9,00. Estamos na frente ainda. Por pouco, mas estamos na frente. Se a gente dropar uma coisa boa na última caixa, está garantido, velho. Boa. Essa casinha me deu uma vantagem legal. Agora tudo pode mudar. E SM4 é boa, mano. Não, velho. O bot da direita ganhou por muito pouco. Ele dropou uma skin um pouquinho mais cara que a minha filha da mãe, velho. Pior que eu falei que eu gostei mais dessa caixa de 39. Eu vou abrir uma grande quantidade dela, mano. Acho que faz mais sentido assim e tal. Sei lá, a caixa de 200 acabou me ferrando ali no finalzinho, né? Acontece, mano. É a vida. Vamos lá. Deixei no modo clássico. Fazer um X1 com o bot. Num pensamento como se eu estivesse abrindo essa caixa sozinho várias vezes, que eu abriria essa se fosse para escolher. E tentar um drop bom aí nessa caixa. Nossa, essa carra de shot vale uma nota, velho. Ó, podemos virar, mano. Tem chance de vir uma skin boa aqui para mim. Ah, não. Ah, essa bison me ferrou, hein, mano. Boa. Desolate Space vale uma nota. R$50,00. A diferença está de vintão, velho. Vamos pegar uma skin boa aí para finalizar. Quanto custa o SM4? Só isso? Não é possível. Fiquei que estava bem mais. Última esperança. Ah, velho. Não acredito. O bot levou mais uma. Vou fazer uma batalha no X1 mais rápida. Só uma caixinha de 200. Deixei o modo clássico, que é para tentar dropar uma Alpazimov. Mano, se eu dropar uma Alpazimov, o bot não vai dropar coisa melhor. Uma chance só. Está na tela. Putz, eu falei da Alpazimov, mas beleza. Ganhamos. Apesar de não ter sido da Alpazimov, velho. Caraca. Fazer a mesma batalha de novo, porque passou muito perto de uma Alpazimov. Ia dar muito lucro se eu dropasse uma dela e não teria chance de perder depois. Ah, o que o bot dropou? Alp Boom de 500 pila. Essa caixa é boa. Eu vou dar mais uma chance para essa caixa Hypnose. Ela custou R$80,00, só que eu botei no modo Underdog. Eu acho que 5 caixas dá para esses bots droparem umas coisas muito boas. Ah, por que eu botei o modo Underdog? Olha o jeito que eu comecei. 230 conto. Agora uma Alp de 70. Meu amigo do céu. Dava para ter ganhado se eu não tivesse ligado o modo. Se eles droparem coisas muito boas agora, o pote final vai ser uma nota. Mas só uma caixa, velho, não vai rolar. Não acredito que eu errei. Ah, se essa Alp ia fazer eu perder. Nossa. Vamos fazer 10 vezes essa caixinha de 39. E para não ferrar tudo, em vez de colocar uma de 200 no final, que pode mudar o rumo das coisas, eu vou botar uma de 79. Sei lá, se eu colocar uma caixa muito cara, muito mais cara do que a de 40, eu posso estar ganhando, ganhando, ganhando. E no final eu perco, porque o bot dropa uma coisa muito boa na última caixa. E aí eu fico decepcionado. Vamos lá, velho. Essa caixinha eu achei ela bem interessante. Nossa, o bot dropou duas skins muito boas em seguida. Pode ser tudo, velho. Não é possível isso. Ai, passou uma faca. Vamos que vamos, velho. Vamos virar isso daqui. Eu confio. Passou uma luva. A caixa de 80 reais, beleza. Mais uma vez aquela casinha. Dá uma diferença tensa para chegar no bot. Mas vai ter a última caixa que é mais cara, mano. Se eu dropar uma coisa boa lá, dá para eu virar. A Alpsinha vale quanto? Só 10 reais. Puts, grila. Ó, última caixa agora. Tomara que venha uma coisa muito boa para mim, velho. Ah, Alps iguais. Perdi a batalha. Confesso que essa caixa de 80, ela me atrai, mano. Eu quero ver se eu consigo pegar um dos melhores drops nela. Vai, vamos que vamos. Essa Alps vale uma grana boa. 70 pila. Nossa, essa Scar 20 vale 75, não é possível? Boa, meu amigo. Pegamos uma das skins que eu queria pegar. Finalmente, velho. Beleza, Decimeter é boa. E essa Mac 10 vai vir para mim. E a última, beleza. Acho que vencemos. Mano, eu vou fazer aquilo de novo de abrir só uma caixa de 200. Coloquei três bots no modo underdog. Vamos ver o que acontece, na moral, velho. Ih, meu Deus, não sei qual que vale mais. Ah, perdemos. Vamos lá. Cinco caixinhas de 40 reais, depois quatro caixinhas de 80. Vamos ver se a gente consegue fazer um estrago aqui, mano. Outra Print Stream daquela seria uma boa. Mi 4 Print Stream, que eu também sei que cai na outra caixa, seria uma boa. Ó, esse Mi 4, 120 conto. Nada mal, velho. Abriu uma vantagem boa aqui já. Isso que nem é a caixa mais cara. Continua assim, mano. Nossa, o que é essa caixa que o bot dropou na caixa de 40 reais, velho? Meu amigo, que bot sortudo. Desolate Space no meio. Fui para o último lugar. Agora vai ser a caixa um pouco mais cara. Vamos tentar recuperar. Beleza. Vi um Jacker. Só 44. Tinha que valia mais. Tá muito empatado isso daqui, velho. Essa Mi 4 é boa. Sem pila. Passei na frente. E na última caixa. Nossa. Esse Metro com float alto. Se viesse uma Minimal Air, sei lá, ia valer uma nota, velho. Vai. Quanto que vale isso? Ah, o bot da direita me passou no último, mano. PQP, velho. Repetir essa mesma batalha de novo, porque deu umas skins iradas, mano. Começou bem. Desolate Space, 140 reais. Uma vantagem na primeira caixa já é muito bom. Beleza. A carrega de shot também é ótima. 190 pila? Não dá para perder, mano. Vai lá, velho. Tem um monte de caixa nele para a gente dropar coisas boas. No caso, não essa Bison, mas tudo bem. Mais duas caixinhas de 40 pila. E depois a gente vai... Ah, para as caixas mais caras ali. Pode acontecer tudo, velho. Meu medo tá nessas caixas, nos drops dos bots. Beleza, beleza. Player 2, aceito. Tamo com 450 pila em skins já. 300 de vantagem para esses bots. O bot da direita colou em mim, velho. O que é isso? Essa caixa, mano. Caixa absurda. Nossa, falta muito pouco para o bot da direita chegar em mim. Eu estava com uma vantagem muito grande nele, mano. Emperor, ok. Última caixa, velho. Vamos ganhar essa batalha. Vamos ganhar, vamos ganhar. Meu Deus. Ganhamos. Ufa, velho. Céu. 1500, boa. Essa foi uma boa batalha. Eu acho que se eu colocar umas três caixinhas de 80 e só uma de 200 no final, pode dar bom. Se eu colocar muitas de 200, eu acho que nem faz sentido botar as de 200. De 80, porque vai, tipo, ser decidido no final. Digamos que a gente pode dropar três itens muito bons na primeira caixa, né? E a outra caixa é de 200. A gente dropa mais um item muito bom para ir embora com uma produtividade boa aqui nas skins, tá ligado? Digamos assim. Vamos ver, vamos ver. Putz, velho. Essa primeira skin do bot e a segunda também foram muito boas. O que esse bot está fazendo? Se a gente dropar o mapa e move na última, talvez a gente vire o jogo. Nossa, velho. Nossa, o bot abriu uma vantagem muito grande em mim. O que é isso? Ah, não acredito, velho. Na moral, eu queria pegar um drop bom nessa caixa de 200 reais. Tipo, uma Alpaz e move. Uma M4 Printstream. Será que abrindo duas dá para pegar? E aí acaba tranquilinho aqui essa batalha. Quanto vale essa M4? 120. Nossa, a dele vale 130. Meu amigo. Passou a Alpaz e move que eu queria pegar, velho. Ganhamos, mas não foi a skin que eu queria. Estou achando que essa caixa é de 200. Precisa abrir ela algumas vezes para conseguir dropar. Tipo, uma Alpaz e move. Uma parada assim mais cara, tá ligado? A chance de abrir uma vez só é baixa. Mas vamos tentar mais uma vez aqui, velho. Porque se eu pego uma skin ali muito top naquela caixa e não tem uma segunda, aí não tem perigo de perder, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, essa K é boa, mas a Alp dele ganhou. Por que grila, velho? Vamos confiar nessa caixa 3 de uma vez, velho? 3 de uma vez. Porque se nessas 3, mano, eu conseguir 3 bons drops, é um profit insano. Vamos lá. Primeira caixa. A Cafil Injector. Não vale tanta grana assim. 145 porque veio o Factor New. Boa. Segunda caixa. Uma Decimator. Nossa, o bot do meio do nada com uma Alp de 180 pila. Última caixa. Isso! Boa, meu amigo. Fio de Tested. Aí está falando a minha língua. Ok, mano. Essa é uma skin. Acho que eu não vou nem querer vender. Vou vender as outras. Mano, eu tenho uns cuponzinhos de upgrade aqui. Esses cuponzinhos de 5 centavos. Será que eu consigo pegar uma skin de, sei lá, 50 reais, velho? Será que eu consigo? 1%? Vou pôr esse sticker aqui. 1% eu quero tentar. Eu vou tentar aquele 1%. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Muito difícil acertar 1%. Vou tentar uma skin de 20 reais com esse adesivinho de 3. 16%. Meu Deus, parou lá. Não foi, não foi. Eu vou vender essas outras skins aqui. Vou ficar com saltas imóveis. Beleza, vou vender tudo. Não vamos ser muito gananciosos, porque eu peguei uma skin bela, tá ligado? E aí, às vezes, é hora de parar também. Se for fazer as contas aqui, 7, 700 mais 800. Estou no prejuízo ainda, né? Mas peguei uma skin foda, pelo menos. E aí tem uma coisa boa, se for parar pra ver. Tipo assim, depois de você abrir bastante dessas caixas do evento e tal. Se você estiver no prejuízo ainda, eu recomendo vir aqui nesse Star Changer. E aí você pega todos os seus pontos de evento. Ou você taca tudo de uma vez aqui. Ou divide em dois. Por exemplo, eu vou dividir em dois. Eu tenho 190 mil, que eu ganhei a maior parte depositando e ganhei uma partezinha abrindo as caixas. Vou pôr 80 mil aqui. E depois eu vou pôr 90 mil, depois um de 100 mil. Vamos lá. Primeira skin bônus. Vamos ver. 144 reais. Tá bom. E vamos pôr exatamente isso aqui que tá aqui, ó. 102, 900 e não sei o quê. Vamos lá. Um 185 reais. Daí eu vendo e já fico feliz. Já dou uma recuperada, digamos assim, né? No preju. A gente já vem aqui pra um balance de 8 mil. E temos uma Alpia Zimov aqui. Field Tested. E acho que eu já vou deixar reservada pra fazer sorteio pra vocês. Deixa eu ver como é que ela é em game. Só pra saber. Ah, eu tenho moedas de ouro também, mano. Enquanto chega lá pra mim, eu vou abrir aqui duas caixinhas dessa. Então, assim, o negócio é não ser ganancioso, tá ligado? Às vezes você apostar tudo que você tem, antes de tirar alguma skin bonita e tal. Se correr o risco de perder tudo, velho. É besteira. Às vezes é melhor você pegar uma skinzinha. Jogar com ela na semana. Ver se ela valoriza, tá ligado? Ó, já tá rolando esse evento da Alpia Zimov. Eu quero ver todos vocês vindo participar com força. Nos últimos 30 dias, vocês depositaram com o meu código 10pila aí. Vocês podem entrar nesse evento e vão poder entrar na próxima Alpia Zimov que eu vou sortear. E, ó, um negócio que eu gosto do Keydrop é que ele é muito rápido, tá ligado? Mesmo quando eu peguei skins caras aqui, mano. Raul, Gangneer, Facas. O negócio chegou em questão de minutos. Então, obviamente que eu não vou aceitar, mas eu tava curioso. Porque, às vezes, vem o float muito bom. Às vezes vem adesivos. E, ó, se liga essa Alpia Zimov aqui. O da hora do Keydrop também é isso, né? Às vezes você pode pegar um item ali que vai ter um overpay por causa dos stickers colados. Ou por ser um float bem baixinho, né? Se você ficar tentando mais de uma vez aí. Às vezes vem uma skin com um float mais baixo na segunda, terceira tentativa. E aí, se eu não quiser a skin, é só eu recusar que ela já volta pro Keydrop automaticamente lá na sua carteira do site, né? No seu inventário do Keydrop. E, ó, galera. Digamos que eu fui bem conservador nesse vídeo. Nada de ganância, nada de ripar. Igual algumas vezes que eu venho aqui e acabo ripando, né? Mostrando pra vocês a realidade de quem não quer perder tudo. Não quer arriscar tudo, tá ligado? Tem que ficar nas caixas mais baratas. Se aproveitar dos pontinhos bônus pra depois ir lá no evento e resgatar tudo que você pode resgatar antes do evento acabar. Pegar uma skinzinha ali, jogar uma semana, depois estar de volta no site, tentar trocar ela por outra. Pode fazer um upgrade. Eu acho mais interessante as batalhas de caixa, pelo menos, tenho achado melhor. Vou explicar por quê. E pra não sair no 0x0, né? Nem lucro, nem prejuízo. Vamos tentar fazer um lucro bem conservador aqui. Mas por que eu gosto de caixas? No upgrade, cara, você vai estar contra a casa, basicamente. É a mesma coisa de abrir uma caixa sozinho. Por exemplo, vou pôr aqui duas caixas dessa. Coloco dois players, né? Ou você e um player, ou você e um bot. Você vai ter 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Diferente de jogar contra o site. Você vai estar jogando contra um player, mesmo que você coloque um bot. Contra dois players, ou seja, você contra dois, você tem 33% de chance de vencer. 50% é mais conservador. Você pode ainda escolher se acha que você vai ganhar ou perder, né? O clássico ou o underdog. No caso aqui, vou botar o underdog. É uma questão de sorte, tá ligado? Pode ir variando uma vez um, outra vez outro. Ou pode deixar sempre no clássico, se você acha que você é sortudo pra caramba. Eu, no caso, não sei. Eu não sou um cara muito sortudo, geralmente, véi. Mas, às vezes, em umas caixas caras, eu me dou bem. Torcer pro bot. Acho que o bot ganhou. Mano, esse modo underdog, ele é engraçado. Porque, tipo assim, você vê o bot droopando algo muito bom. Aqui você ligou o modo underdog. Você que vence. Então, ó, 850 pila, eu gastei 400 pra abrir as duas caixas. Sendo conservador. Se você fosse abrir essa caixa duas vezes, eu não vou fazer isso. Já abri uma no começo, né? A chance de você pegar 800 reais não é 50%. Então, por isso que eu gosto de ensinar vocês esse lance das batalhas. E eu acho que é bem interessante fazer umas batalhas pela razão e não pela emoção. Começar devagar, tá ligado? Não ir botando tudo que você tem de uma vez. E, ó, não vou vender, né? A Alpesmob, ela ainda não reconheceu que eu recusei a troca. Mas, já, já, reconhece. E se a gente vendesse agora, basicamente, a gente estaria com esse lucro aqui de 470 reais. Que eu depositei 8 mil, virou 8800. Gastei os pontinhos bônus e tal. Já tenho mais uns planetinha pra trocar. E deu bom, velho. Deu bom, lucro conservador. Nada de ficar aqui tentando fazer o dobo, tentando fazer loucuras. Participe dos sorteios que estão rolando. Quero ver muita gente participando, tá? É um valor aí, se você depositar uma vez, durante 30 dias, você vai poder participar de todos os meus sorteios. Eu não vou aumentar o mínimo pra você participar dos sorteios futuros. E vou começar agora, além de deixar essa Alpesmob aqui, trabalhar com essa banca pra pegar 9 facas iradas até o fim do mês pra vocês, tá? Eu fiz doideira essas facas naquele dia lá que eu tirei a rau. Eu vendi as facas pra balance ficar lá em 20 mil pra poder fazer um vídeo muito louco. Mas, agora eu vou começar a guardar mais facas aqui pra vocês, além das Alpesmob que eu vou sortear. Que é basicamente parte do lucro que eu fiz aqui hoje. E é isso, mano. Deixa um like se você curtiu desse vídeo. Um comentário aí dando ideia de vídeo. O que você quer ver eu fazer aqui no Keydrop. Quais caixas você quer ver eu abrir. E esse é um site comprovadamente justo. É um site muito top. Eu gosto muito, tá? Eu particularmente gosto do Keydrop. Há muito tempo eu uso apenas ele como site de abertura de caixas. Retiro as skins rapidinho. Não retiro um skin todo dia, que às vezes não tô afim de pegar nada, tá ligado? Mas se você tá montando um inventário e quer pegar várias skins logo de uma vez. E talvez não corra o risco. Mano, tem essa parte de skin changer. Sem mancada. É muito boa. Você tem que ficar de olho. Às vezes vai ter coisa boa. Às vezes não vai ter coisa no valor que você quer. Mas ele funciona quase que um site de troca, digamos assim. E funciona assim, tá? O skin changer do Keydrop é 10, mano. Galera, esse foi o vídeo. Vindo aqui no depósito. E usando o código login. Usa, porque daí você vai me ajudar e vai poder participar dos sorteios. Você consegue o bonuzinho aí. Então, por exemplo, depositou aqui 100 reais. Vai virar 110. Vai ganhar 2 mil planetas. Trezentas e poucas moedas de ouro. E aí você pode fazer essas estratégias que eu passei no vídeo de hoje. Além de que você clicando no seu perfil aqui. E vindo aqui, ó. Na minha conta. Você consegue chegar nessa página aqui de free gold, mano. Você consegue completar várias missõezinhas. Pra ganhar também as moedas de ouro de graça. E tem ainda um sistema de caixa diária aqui no Keydrop, tá? Além dos sorteios do próprio site também, velho. Então você pode vir aqui e completar essas missões. Abrir aqui, ó. As caixas diárias. Acho que eu já posso abrir essa daqui, por exemplo. Posso já. Vou abrir uma dessa com vocês. E além disso, tem os sorteios do próprio Keydrop, né, mano? Que são bem legais. Sempre tá rolando, tipo, vários sorteios ao mesmo tempo. E aqui, ó. 10 centos de dólar. Tem mais uma caixa. Deixa eu abrir essa daqui também. Mostrando tudo que tem pra fazer no Keydrop pra vocês, velho. E vale a pena dedicar um tempinho aqui do seu dia. Ah lá. Mais dezessete centos de dólar. Nessa brincadeira aqui, mano, eu peguei um e cinquenta quase. E de graça. De bônus, né? Galera, é isso. Eu expliquei tudo que dava pra explicar. Boa sorte pra vocês aí. Tomem cuidado. Não vai extrapolar aí, né? Não vai ter ganância em excesso. E é isso. Um abraço. Falou.